Pode gravar. Aí fica, ah, não sei o quê, ah, porque tão enchendo de viado. Ah, é a série de viado. Odeio, odeio viado. Gente, olha só, se você não gostou, se joga. Tem um monte de coisa no catálogo pra você ver, pra você que não gosta de viado. A minha maior qualidade como super heroína é... É... Nossa missão como super drags... Ah, nossa missão como super drags é... É botar monstros pra brigar, se é que você me entende. Peraí que eu já vou responder, tá? É que é muito difícil. Mas ele não põe aí! Eu conheço você de algum aplicativo, gato. Ah, foco. Foco na missão, né? Se quiser a gente foca, né? Fuck me. As passivona pagam o preço de um rodízio numa assinatura do Netflix e ainda ficam reclamando que os viado tem série. Quer saber de uma coisa? Ó, pra mim já deu. Não tô aqui pra agradar ninguém, não.